Música Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. No último dia 12 de abril, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a mulher que optar por interromper a gravidez em caso de feto com anencefalia, poderá se submeter à intervenção cirúrgica e que o ato não será considerado aborto. A decisão votada em meio a protestos lança desafios para a área da saúde. No Sala de Convidados de hoje, vamos saber como o Sistema Único de Saúde se organiza para atender a essa demanda. Para falar sobre esses assuntos, estão com a gente no estúdio Ana Elisa Baião, médica e especialista em medicina fetal do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, Maíra Fernandes, advogada criminal, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, AOAB, no Rio de Janeiro, e Marcos Dias, obstetra e consultor da área técnica de saúde da mulher do Ministério da Saúde. E você também, é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o Brasil é o quarto país com o maior número de casos de nascimentos de bebês anencefalos no mundo. A vida que, antes de nascer, já está no fim. Uma em cada mil gestações no Brasil é de feto com anencefalia. A mais comum das malformações fetais congênitas acontece quando há ausência de parte do cérebro e do crânio do bebê. O diagnóstico pode ser conhecido com precisão a partir da 12ª semana de gravidez e é irreversível. 50% dos fetos são abortados espontaneamente e os que nascem sobrevivem por pouco tempo e em estado vegetativo. Apesar da malformação, o feto poderá se desenvolver com sinais vitais aparentemente normais. A mãe poderá sentir seus movimentos e até ouvir os batimentos do coração. Mas, para esses bebês, na maioria das vezes, nascimento e morte chegarão juntos. Apesar de ser o quarto país do mundo em número de casos de anencefalia, no Brasil o assunto tardou a ser discutido. Mesmo colocando a saúde das gestantes em risco, as sentenças judiciais favoráveis ao aborto de fetos anencefalos sempre vieram acompanhadas de muita polêmica, com questionamentos sobre o olhar religioso de um lado e reivindicações pelo direito de decisão da mulher do outro. Em 2004, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar, autorizando que mulheres grávidas de feto com anencefalia pudessem antecipar o parto, desobrigando os profissionais de saúde a obter autorização judicial para realizar os procedimentos clínicos necessários. A liminar foi cassada quatro meses depois e somente no dia 12 de abril deste ano, o Supremo concluiu, com oito votos favoráveis contra dois, que a interrupção da gravidez de feto anencefálico não pode sequer ser chamada de aborto. O principal fundamento acolhido foi a dignidade da pessoa humana. Pela legislação referente ao aborto, é uma legislação de 1940, que diz que há duas exceções, em caso de risco de vida para a mulher e em caso de estupro. Em 1940 não existia ultrassonografia, não existia possibilidade desses diagnósticos e agora estendeu-se essa decisão para a questão da anencefalia, que é considerada uma inviabilidade de 100%. Com a decisão do Supremo, o Conselho Federal de Medicina assumiu o desafio de estabelecer critérios mais precisos para o diagnóstico de anencefalia. O meio utilizado é exatamente o exame ultrassonográfico, com uma grande margem de especificidade e de precisão. Precisa-se elaborar isto com detalhes, com conhecimento dos especialistas na área, para que possamos, sem a menor dúvida, dar à sociedade a segurança de critérios seguros e eficientes. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que o Sistema Único de Saúde vai ampliar o número de hospitais capacitados para fazer abortos legais. Hoje nós temos 60 serviços já credenciados para fazer o aborto legal. Estamos qualificando mais 30 serviços hospitais em todo o Brasil, para que a gente possa ampliar os serviços para cumprir aquilo que a justiça brasileira determina. Bom, é um assunto que mexe com a gente, né? Inevitável que não seja assim. Mas nesses momentos a gente traz algumas questões técnicas que são importantes para a gente poder pensar sobre essas situações. E aí uma fala de inviabilidade de 100%. Peguei essa fala como uma forma de começar, porque demonstra que a gente está falando de casos, quando acontece anencefalia nos bebês, que não resultarão em vida. É isso mesmo? A gente tem essa segurança 100%? A gente tem essa segurança em relação ao prognóstico. Esses casos, eles não resultam em vida longa. Na verdade, você pode ter nascidos vivos, e a maioria dos bebês com anencefalia nasce vivo, mas essa vida dura poucos minutos, porque, na verdade, ele não tem uma grande parte do encéfalo e acaba morrendo por parada respiratória e não é um defeito que você possa corrigir de forma nenhuma. Então, 100% de certeza quanto ao prognóstico. E 100% de certeza quanto ao diagnóstico. Não é um exame que, se for feito dentro dos critérios, te permite ter dúvida. Então, não é o caso de se questionar esse diagnóstico para o aborto, porque é para interrupção, porque é um diagnóstico muito preciso que se faz pela ultrassonografia, que é um exame bem simples, bem disponível. Vou pegar justamente essa questão que você fez, interrupção, aborto, porque, pelo que a matéria diz, pela decisão do Supremo, desqualifica como aborto, não trata como aborto. Não, não trata. Justamente, desculpa, só por causa dessa percepção mesmo que a Ana nos contou aqui. Exatamente, porque o aborto, previsto no nosso Código Penal, inclusive no capítulo que protege o direito à vida, os crimes contra a vida. E, de fato, para que seja considerado aborto, a morte do feto tem que ser fruto do ato de interrupção. Nesse caso, como a doutora também explicou, a morte do feto não é produto dessa interrupção da gravidez. Ela é produto da anomalia fetal. Esse feto vai morrer, independentemente de se antecipar o parto ou não, que é um outro termo, inclusive, que se usou muito também na decisão do Supremo, se utilizou a interrupção da gravidez, mas também se utilizou antecipação terapêutica de parto. Nessa ideia de que, se o feto não vai viver, não tem por que obrigar a mulher a manter a gestação até o final, levar a gestação a termo, se ela já sabe que não vai viver. Então, se poderia antecipar esse parto. E a morte do feto, repito, ela vai ser fruto da anomalia e não da interrupção. Então, entendeu-se que não se poderia considerar ali como uma violação ao direito à vida do feto, no caso, porque não tem vida possível. E esse momento de levar a termo... Tem um filme, inclusive, muito interessante, que chama Uma Vida Severina, que acompanhou a gestação de uma mulher que teve o filho no final. E tem uma cena muito impactante, que é quando ela recebe o bebê e vê o bebê sem cabeça, que logo em seguida morre, sai do hospital para enterrar o bebê. Isso é de um impacto incrível, né? Eu acho que também está se falando disso. Um sofrimento insuportável, né? Porque não tem expectativa de vida. Então, na verdade, na gravidez com anencefalia, você só vai escolher a hora que o bebê vai morrer. E aí, numa situação como essa, tem que pensar na mulher, né? Por quê? Ela pode ter o direito de seguir com a gravidez se ela desejar, né? Quando o diagnóstico é precoce, assim, com 12 semanas, no primeiro trimestre, que as mulheres não se apegaram emocionalmente ainda à gravidez, o bebê não está mexendo, ainda não escutaram o coração bater, as mulheres têm muito mais facilidade de tomar essa decisão. O difícil é quando a mulher faz esse diagnóstico tardiamente, e aí ela já se afeiçoou ao bebê, e aí a gente vê que algumas mulheres, então, preferem manter a gravidez, porque tem um sofrimento duplo nessa história, né? Tem o sofrimento de saber que o bebê não vai ter viabilidade, e saber de que também não consegue tomar essa decisão de interromper a gestação. Então, assim, acho que tem que pensar muito na mulher, na família, né? Porque não é um sofrimento só da mulher, é claro que ela está carregando toda essa questão, mas para a família é um sofrimento também. Porque a gravidez acaba sendo um evento social, né? As colegas, os amigos, os vizinhos veem a barriga crescendo, quer saber o nome do bebê, quer saber como vai chamar, se vai ser menino, se vai ser menina. Então, você imagina o que significa para uma pessoa que está com um bebê inviável conviver socialmente com essa situação, né? Então, é interessante pegar algumas coisas do que vocês falaram, que é, primeiro, o que está se falando aqui é do direito da mulher a escolher, né? Se ela realmente, apesar de todas as questões, preferir levar a gravidez até o fim, ela tem este direito. Só que agora ela também tem o direito de não levar. que eu acho que isso também se contrapõe com alguma coisa que vinha acontecendo no Brasil, que é aquelas questões, batalhas judiciais, não sei se... Sem dúvida. Se é dramático falar em batalhas judiciais. Não, é isso mesmo. Que isso é um outro sofrimento agregado a esse sofrimento que já vem com a dignidade, que vinha, né? Quando a gente não tinha essa decisão. E eu acho que a interrupção, ela tem... O sentimento que a gestante tem em relação à interrupção, ele se torna um sentimento mais positivo quando ela tem aprovação social. Então, assim, a batalha judicial, além de todo o tormento que a pessoa tem ao tomar a decisão e ver a gestação progredir, o bebê mexer, é uma decisão difícil de tomar, o fato de não obter a autorização judicial é um julgamento social sobre aquela decisão. Então, eu acho que o fato de isso não ser considerado mais crime dá mais espaço pra que a pessoa tome essa decisão com mais suporte social, com mais suporte da família, né? É, porque o que que acontece? Como o Código Penal criminaliza o aborto e só prevê duas hipóteses, né? De exclusão de licitude, portanto, casos em que o aborto seria permitido. Já foi dito até no vídeo, né? Estupro e risco de vida da gestante. Não havia uma lei específica que falasse sobre a questão da anencefalia, não havia essa previsão no Código, porque era impossível prever, porque o Código é de 1940. Então, gerava uma insegurança jurídica muito grande. A mulher tinha que procurar um advogado ou um defensor público pra fazer um pedido ao juiz para ver autorizado a sua interrupção da gravidez. Só com essa sentença, com essa decisão judicial, ela podia procurar um hospital, um médico, pra poder interromper a gravidez. Sem isso, o médico não se sentia seguro pra fazer a interrupção da gravidez, porque podia estar cometendo um crime. E isso podia levar bastante tempo. Podia levar. E o que que acontece? São nove meses, né? Não temos mais do que isso. Então, nem sempre ela conseguia, inclusive, passar por todo esse périplo judicial no tempo da gestação. E houve um caso, inclusive, no Rio de Janeiro, uma moça chamada Gabriela, que deu origem a essa ação da DPF 54, porque ela, no primeiro momento, fez o pedido, teve o pedido deferido pelo juiz, dois padres fizeram um recurso em favor do feto. Então, imagina que constrangimento. O caso foi subindo, o Tribunal de Justiça, a STJ, chegou ao Supremo. Só que quando chegou ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa era o relator, começou o voto, recebeu um telefonema dizendo, olha, o bebê já nasceu, demos o nome de Maria Vida, e morreu sete minutos depois. Então, aquele julgamento foi interrompido, perdeu o objeto, porque já não tinha mais o que decidir ali. Então, essa insegurança jurídica era muito grande, porque determinados juízes concediam, outros juízes não concediam. Então, às vezes, numa mesma comarca, o juiz de uma vara concedia e o outro negava. Então, imagina o constrangimento de uma mulher que já está sofrendo com o diagnóstico, porque é uma gravidez desejada, é uma gravidez, a discussão é diferente da discussão do aborto, sem dúvida alguma. Essa mulher está sofrendo porque queria ter esse bebê e não vai ter. E ainda tem que sofrer tudo isso, essa insegurança, tem que procurar advogado, a lentidão do judiciário, enfim. O que o STF fez foi acabar com esse sofrimento, a partir do momento que ele entendeu que a mulher pode, com base nessa interpretação de que não há nenhuma violação ao Código Penal, e ainda com base no reconhecimento dos direitos da mulher, porque isso é uma coisa muito importante de registrar, que o STF, em quase todos os votos, reconheceu os direitos da mulher, a sua saúde, a sua dignidade da pessoa humana, liberdade, autonomia, autonomia de decidir sobre isso, igualdade. Então, enfim, ele reconheceu todos esses direitos da mulher para entender, olha, nesse caso, não se aplica a proibição do Código Penal. E é tão interessante ver que todo esse processo também foi detonado pelos trabalhadores da saúde. Eu acho que isso também demonstra que são eles que estão ali do lado dessas mulheres, percebendo esse sofrimento. Acho que isso é fundamental nesse momento a gente entender. É, no cotidiano dos serviços que acabam atendendo essas mulheres, às vezes você via que a mulher desaparecia do seu pré-natal. Por que ela desaparecia? Porque ela não estava disposta a enfrentar essa via judicial, com a incerteza de saber se vai conseguir ou não, e aí acabava procurando, então, um aborto inseguro. Então, isso é um problema de saúde pública, porque a mulher acabava, então, querendo fugir da via judicial, porque não sabia como isso ia acontecer, e expunha sua vida em risco. Se colocava em risco através de uma operação. Por conta de procurar uma coisa clandestina, que não tivesse a segurança. Então, assim, acho que é uma decisão super-humana do STF, no sentido de que devolve para a mulher esse direito de decidir. A mulher tem o direito de decidir, e, ao mesmo tempo, resguarda ela o direito de, quando decidir pela interrupção, ser atendida com qualidade, com segurança, com tudo que a tecnologia hoje disponível tem para oferecer para ela numa situação como essa. Com isso, a gente já respondeu a Joana Brandão de Recife, que pergunta, com a decisão do Supremo, torna-se desnecessário o processo judicial para a interrupção da gestação de anencefalo? Sem dúvida. Sem dúvida. Essa decisão tem efeito para todos, e com essa decisão agora vai ter uma norma técnica do Ministério da Saúde, que está sendo atualizada, não é? Isso. E, a partir de agora, os hospitais podem, com o diagnóstico do médico, interromper, o diagnóstico da ultrassonografia, que diagnostica a anencefalia, pode interromper sem necessidade de um juiz autorizar. Fica no âmbito da saúde, né? Eu acho que um casal chega hoje num consultório de um profissional de saúde, de um obstetra, né? E chega com um diagnóstico de que o bebê tem, é portador de uma anencefalia, vai ser decidido naquele lugar, né? Então, o profissional de saúde vai aconselhar, vai explicar, vai esclarecer o assunto, vai falar sobre o que é que significa. E o casal informado tem o direito, então, de fazer a decisão, né? Então, é ali no âmbito da saúde, porque a gente está falando da saúde, né? Assim, da saúde da mãe, da saúde física, da saúde mental da mulher, né? Eu acho que... Então, é nesse... Sai desse... Fica restrito a esse cuidado e sai do mundo do judiciário, né? A Carmen Souza, de São Paulo, ela pergunta o seguinte, até que mês da gestação é seguro realizar a interrupção da gestação do anencefalo? Na verdade, sempre existem métodos diferentes que a gente usa para interromper a gestação, mas em qualquer tempo da gravidez, ela poderia antecipar o parto, né? Talvez aí a antecipação do parto seja um termo mais adequado. Que daí ele já deixa claro isso, né? Porque a gente pode fazer isso em qualquer fase da gestação, não necessariamente isso envolve procedimentos de curetagem, nada disso. Então, tem outros procedimentos seguros que a gente pode fazer em qualquer momento da gestação. Que procedimentos que vão possibilitar, inclusive, que a mãe tenha a dilatação, essas coisas todas. Isso, exatamente. A maior parte das vezes, indução do trabalho de parto e o parto vaginal do feto. Mário Gomes, de Niterói. A decisão do Supremo se refere somente à anencefalia? E os casos de outras malformações poderão ser interrompidas também? Essa é uma pergunta importantíssima. Todos os ministros deixaram muito claro que o julgamento do STF dizia respeito só à anencefalia. Porque o pedido foi esse. O pedido diz respeito à anencefalia. A decisão foi com base na anencefalia. Claro que o STF pode vir a analisar outros pedidos em relação a outros casos. Mas a decisão do STF foi em relação à anencefalia. Claro também que os fundamentos que o STF utilizou na decisão da anencefalia, muitas vezes pode vir a ser utilizado no caso de uma outra, uma formação, porque ele ressaltou os direitos da mulher, a dignidade da pessoa humana, como disse aqui, a saúde, reconheceu que essa era uma gravidez de risco, que apresentava risco à saúde da mulher, reconheceu que o próprio conceito do Ministério da Saúde é o de saúde física, mas também mental. Então, reconheceu que obrigar a mulher a manter essa gestação era submetê-la à tortura. Muitos ministros ressaltaram isso. É uma tortura psicológica, é um sofrimento desnecessário. Então, pode ser que, adiante, se utilize esses mesmos fundamentos para outro tipo de anomalia, igualmente muito grave, incurável, sem chance de sobrevivência. Mas, na decisão da DPF, ela só disse respeito à anencefalia. O dado de que o Brasil é o quarto país do mundo em número de casos, ele nos explica o quê? O que é por trás desse dado? Eu não... Na verdade, esse dado está um pouco relacionado com o fato de que o aborto, a interrupção da gestação em outros países já é legalizada há mais tempo. E como esse diagnóstico é feito desde a década de 70, 80, que foi quando a ultrassonografia começou a se disseminar e fazer mais parte da assistência pré-natal, você não vê praticamente nascer. Onde você tem acesso à ultrassonografia e ao sistema de saúde, os nascimentos de fetos com anencefalia são praticamente perto de zero. A gente sabe que existem alguns lugares do mundo onde há incidência da anencefalia e de outros defeitos do crânio e da coluna são mais frequentes, mas essa estatística de nascimentos vivos é de nascidos vivos, né? E o Brasil não está entre esses lugares onde o defeito de tubo neural, que esse tipo de malformação é mais frequente. Aqui eu acho que essa colocação está relacionada exatamente por ser um país muito populoso, muito grande e pela falta do direito de interrupção que agora... Que até então não tínhamos, né? Mas as causas dessa malformação, onde que a gente pode detectar? A anencefalia e os outros defeitos de tubo neural são malformações que têm origem multifatorial. O que é isso? Na verdade, na grande maioria das vezes, a gente não consegue identificar qual foi a causa daquilo. Existem fatores de risco. Então, diabetes não controlado antes de engravidar é um fator de risco. O uso de algumas medicações para epilepsia aumenta as chances de acontecer. Mas, enfim, outras, algumas outras alterações de saúde, mas na maioria das vezes... O ácido fólico. É. É, o ácido fólico acabou de aparecer aqui. O ácido fólico, ele entra no medicamento para epilepsia, porque alguns desses medicamentos interferem no metabolismo do ácido fólico. E aí, na verdade, a gente tem outras medidas que se aplicam à anencefalia, além da interrupção da gestação, que são as medidas preventivas. Acho que em 2004, se não me engano, o Ministério da Saúde determinou que as farinhas de trigo e de milho fossem suplementadas com ácido fólico. Isso é uma medida de prevenção populacional da anencefalia. E a gente sabe que pessoas que tiveram esse diagnóstico têm uma indicação de suplementar com uma dose um pouco maior, que faz parte, inclusive, da assistência a essas mulheres com fetos com anencefalia, um planejamento futuro para uma próxima gravidez, fazer a suplementação do ácido fólico antes de engravidar. Porque o fato de ter tido uma gravidez de um bebê com anencefalia não indica que terá outra. Não indica, mas representa um pequeno aumento de risco. Então, assim, na verdade, ela fica com um risco um pouco maior do que o da população geral. E o uso do ácido fólico meio que retorna esse risco ao da população. Ele diminui, não 100%, mas diminui. Vamos ver se a gente respondeu a Patrícia aqui do Rio de Janeiro, que dizia, estudos indicam que a falta de ácido fólico é um dos motivos que leva à anencefalia. Como os programas de saúde da mulher estão lidando com essa questão? No pré-natal, o SUS indica a ingestão de ácido fólico? Sim, faz parte da rotina do pré-natal o uso do ácido fólico. Primeiro trimestre da gestação é uma recomendação do Ministério da Saúde. No primeiro trimestre? É, porque é nesse período que tem essa formação dessas estruturas. Então, é nessa fase que é mais importante a suplementação do ácido fólico. Simplesmente, essa decisão do STF, tornando então, deixando, impedindo que a mulher vá para a clandestinidade, se quiser interromper a gravidez e, portanto, a recebendo no sistema único de saúde e tudo mais, essa decisão também representa, inclusive, uma chance dessa mulher receber o atendimento adequado para não ter uma nova gravidez com esse mesmo problema. Porque se antes, como foi dito aqui, ela não tinha esse apoio e ela muitas vezes procurava clandestinidade, ela não tinha oportunidade de receber nem informação de como se prevenir uma futura gestação de anencefalia, nem qualquer informação de planejamento familiar que ela pudesse precisar, enfim, o cuidado que ela precisa. Com essa decisão, tornou também mais humano esse atendimento a essa mulher grávida de anencefalia. E vai colocando as coisas nos lugares que a gente preconiza, né, planejamento familiar, pré-natal, acompanhamento, né, dando essa tranquilidade que esse momento precisa ter para essa família. É, possibilita que ela tenha um acolhimento maior no sistema de saúde, qualquer que seja a decisão dela, porque é uma coisa que a gente tem que pensar também, que a decisão do Supremo trouxe o assunto à tona, mas a gente sabe que algumas mulheres não vão decidir por vários motivos, vão decidir manter a gestação, interromper uma gestação com a qual se tem vínculo, não é uma decisão fácil, é um sofrimento também. E essa mulher também tem que ter apoio, ela também tem que ter acesso ao aconselhamento genético, ela também tem que ter acesso a psicólogo, que vai ajudar ela a passar por esse momento, a cuidar da família, né. Essa mulher que decide, ela passa a ter algum tipo de risco à saúde dela? Decide manter a vida até o final? É uma gestação que tem algumas incidências, a incidência de algumas complicações aumentada. É, trabalho de parto prematuro, polidraminia, né, aumento do líquido amniótico numa quantidade muito maior do que o normal. E é importante por isso que essa mulher esteja dentro do sistema de saúde, porque quando ele falou que as mulheres abandonavam o pré-natal, ele falou daquelas que iam procurar a clandestinidade, mas a gente tem situações em que a mulher não aguenta fazer o pré-natal, ela não vai procurar a clandestinidade, mas ela não quer frequentar o serviço de saúde, ela não quer lidar com aquilo. Frequentar uma sala de espera cheia de gestantes com seus bebês e... E é o momento que ela mais precisa disso, né? É o momento que ela mais precisa. E aí ela simplesmente deixa de fazer o pré-natal e deixa de cuidar da saúde dela e é uma gestação que tenha... Você continua tendo risco de hipertensão, de diabetes, os riscos relacionados a uma gravidez acrescidos de alguns outros relativos à anencefalia mesmo. E tem um problema também, assim, o bom da decisão e dessa discussão, na verdade, eu acho que até para os profissionais de saúde, a gente via uma enorme quantidade de desinformação dos próprios profissionais no que dizer para as mulheres, para onde encaminhar as mulheres, o que aconselhar. Então, às vezes, a gente recebe as mulheres completamente, as famílias desestruturadas, porque o médico chegava e dizia assim, olha, vou dizer para você, o bebê tem uma formação gravíssima, ele vai morrer e é ilegal, eu não sei o que você vai fazer. E aí, ele botava a bomba, sem a acesa, na mão da mulher e soltava ela. Então, eu acho que agora, né, o serviço de saúde pode atender isso em qualquer situação. E eu vou te interromper exatamente nisso, nesse momento, porque esse é um dos assuntos principais do próximo bloco, é como que o SUS se organiza agora para atender essa nova demanda. Não sai daí, a gente volta já.